Ah, boi, 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 novinha, boi, ah, caralho, mais uma, mais uma que vai explotir, boi, tu, espontinho, porra, caralho, t-back na boca, e copo na mão, vai, t-back na boca, e copo na mão, pro nós é só Mandela, só Mandelão, entendeu? Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O Tete Belo que tá cantando, ele quer te ver com o Tete Vem cheira com a cabeluda, que eu vou te passar o band Vem cheira com a cabeluda, que eu vou te passar o band Vem novinha bucetuda, que eu vou te passar o band Vem novinha bucetuda, que eu vou te tacar o band Vem novinha bucetuda, que eu vou te passar o band Vai, vai, vai safada, vai, 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 vai Vai me dando xerecado, dando xerecado, dando xerecado Joga xereca na minha cara, vai me dando xerecado Joga xereca, joga xereca, joga xereca Ei, DJ Igor, fez curso com a chama Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O Tete Belo que tá cantando, ele quer te ver com o Tete Vem cheira com a cabeluda, que eu vou te passar o pet Vem cheira com a cabeluda, que eu vou te passar o pet Vem que o Tete Belo que tá cantando, ele quer te ver com o Tete Vai, vai, vai safada, vai, vai Vai me dando xerecado! Dono xerecado! Dono xerecado! Oi, joga xereca, na minha cara vai me dando xerecado! Joga xereco! Pra mim você é o mais pica danado